Olá, queridos alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos à 12ª aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje nós temos como conteúdo o seguinte. Bem, na nossa 12ª aula nós temos como objeto de conhecimento o processo de criação, o detalhamento, improvisações e técnicas teatrais, como a mímica, a improvisação, jogos dramáticos na exploração da linguagem corporal, vocal, musical, coreográfica e outros. E vamos dar início à aula de hoje. E dando início à aula de hoje, nós trouxemos aqui essa imagem que é considerada a comédia del arte, que é uma primeira comédia referente à improvisação. Então, a comédia del arte, ela iniciou lá na Idade Média, quando os atores iam para a praça pública e começavam a improvisar, assim como todas as artes cênicas. Isso iniciou lá nos primórdios, com os homens primitivos, que faziam seus rituais sagrados e começavam ali a improvisar, através das expressões corporais, eles improvisavam ali para agradecer, por exemplo, uma caça farta. Os indígenas também fazem esses rituais sagrados e preservam até hoje, através das suas tradições, através da música, através da dança. E os jesuítas, quando chegaram aqui ao Brasil, para ensinar a doutrina, certo, católica aos indígenas, eles pegaram essa improvisação, esses rituais sagrados indígenas. Mas vamos falar um pouco sobre a comédia del arte, como vocês estão vendo aqui. Então, a comédia del arte, como eu falei para vocês, ela iniciou lá na Idade Média. Então, vamos conceituar o que vem ser a comédia del arte. Então, todas as formas de arte tiveram uma de suas origens na improvisação. O canto, a dança e os rituais primitivos assumiram formas dramáticas no jogo, que é um dos polos, é a atualidade improvisada, como foi falado para vocês. É considerada uma das mais célebres companhias de comédia del arte, que apareceu na Itália por volta de 1570 e se desfez no início do século XVII. E a gente vai falar sobre os espetáculos teatrais. Os espetáculos, eles podem ser de vários tipos e utilizar distintos recursos expressivos. Teatro convencional, que já foi falado na última aula para vocês, a ópera, o musical, o círculo, o teatro de bonecos, teatro de sombras, a mímica, teatro de máscaras e teatro do improviso, que a gente vai falar mais um pouco. Esses outros gêneros teatrais, a gente já falou um pouco nas outras aulas, certo? Outras aulas passadas. Mas a gente vai ainda fazer um resuminho de cada um e vai falar muito sobre o teatro do improviso. Então, a gente vai falar agora sobre as técnicas teatrais. A encenação contemporânea, ela é marcada por um aprofundamento técnico das muitas linguagens que compõem o todo da encenação teatral. A cenografia, o figurino, a iluminação, a sonoplastia e a interpretação. A gente vai fazer um resuminho que a gente falou da aula passada. O que é que vem ser a cenografia? Bem, a cenografia é o cenário onde acontece uma peça de teatro. Então, quem é que escreve a peça? É o dramaturgo. Então, a partir daí, ele vai distribuir essa história, certo? Para todos os técnicos, os profissionais. O cenógrafo, ele é... Qual o objetivo dele? Ele vai fazer uma pesquisa da data, do ano, onde aconteceu aquela história. É na cidade? É na rua? É no interior de uma casa? É no século passado? É na Idade Média? Então, a partir daí, ele vai montar o cenário, dependendo do espaço, certo? Onde ele tem no palco e o ano. Aí, depois, vem o sonoplasta. Ele que ele vai... Por quê? Os sons num palco, ele é diferente da sonoplastia. Por exemplo, lá na Idade Média, como eu falei na aula passada, qual era o meio de transporte? Era a carroça, era o cavalo. Então, o que o sonoplasta vai fazer? Quando chega uma carruagem, quando chega alguém no cavalo, ele vai fazer o som ali do cavalo, caminhando ou correndo. Ah, se for numa cidade, então ele vai pegar um automóvel. Aí, ele vai chegar, alguém chegando de automóvel vai fazer o barulho do carro. Então, se for numa floresta, aí vai ter uma tempestade, vai ter o quê? Barulho de trovão. Então, o sonoplasta, ele é responsável de produzir esses sons, dependendo do roteiro, dependendo da história. Aí, depois, tem a iluminação. Como é que os personagens vão caminhar no palco? Que locais eles vão? Então, ele faz um estudo ali para colocar a iluminação bem em cima de cada personagem. Então, tudo isso aí são técnicas que tem atrás. Então, são elementos do teatro. E a gente vai dar continuidade e falar mais um pouco sobre essas técnicas. No campo da técnica, o teatro possui especificidade para cada um desses elementos. Para a montagem de um espetáculo, de teatro, são pesquisados o espaço, cenografia, que já foi falado. As roupas, que é o figurino, também tem uma pesquisa em cima das roupas, como a gente mostrou na aula passada. Por exemplo, lá no século XV, tem uma vestimenta própria. Então, o figurinista, ele vai fazer uma pesquisa. Como é que esse pessoal, os personagens, que roupas ele usava? Então, ele vai fazer uma pesquisa do traje, certo? Se for na época contemporânea. Em que lugar é uma festa? É um casamento? Então, ele vai depender de que lugar ele vai estar. É dentro de casa? É uma roupa esportiva? É na praia? Então, ele tem que fazer todo um estudo. A luz, que é a iluminação que nós já falamos. O som, que é a sonoplastia. E sobre como os atores farão cada movimento e gestos. O gesto é lapidado exaustivamente pelos atores, diretores e coreógrafos, até que fiquem satisfeitos. E que gestos são esses? Por exemplo, tem um papel de um idoso. Será assim um ator novo? Ele pode interpretar um idoso? Sim, mas para isso, ele tem que fazer um estudo. Como é que esse idoso, como é que esse personagem, ele anda rápido, ele anda devagar. Quase o gesto dele é ranzinza, ele é alegre. Então, ele vai fazer uma pesquisa. Toda essa gestualidade. Como é que é? Ele é uma pessoa bondosa? Como é que ele é uma pessoa mal? Ele é um assassino? Então, ele tem que fazer uma pesquisa de todos esses gestos corporais. Então, a gente vai falar agora sobre a linguagem do corpo. Então, a dança e o teatro são linguagens cênicas, assim como as palavras são vocábulos da língua que falamos e escrevemos. Podemos dizer que os movimentos são vocábulos cênicos do teatro. Podemos ler essas linguagens na expressão fisionômica do ator. A comunicação não se dá apenas por palavras, mas também por gestos expressivos. Então, a gente até falou também sobre a mímica, certo? Existe um gênero teatral mímica. Em que os atores, eles contam uma história apenas com gestos, apenas com os movimentos corporais. Então, por isso que é muito importante esse estudo dos movimentos corporais. Não é qualquer pessoa, não, você vai fazer uma peça, vai para o teatro. Não é assim. Então, você tem que fazer um estudo, tem que movimentar muito o corpo, tem que fazer um laboratório. Dependendo do personagem que o ator vai interpretar. Então, isso é muito importante. Assim como na dança também. É possível contar uma história através da dança? Sim, a gente já viu um teatro musical. Os personagens, eles também contam uma história ali através da dança. Às vezes, eles dançam e cantam também. Então, eles vão cantando e interpretando. Tem alguns atores que eles interpretam animais, como cachorro, como gato. Que se você tiver a possibilidade de assistir um espetáculo, que os atores, o nome dos espetáculos é Catches. Em que os atores, eles têm um personagem, cada um interpreta um gato diferente. Então, eles fazem todos os movimentos do gato, tem a maquiagem, tem os movimentos, ou seja, tem um estudo muito grande disso. Aí, a gente vai falar novamente sobre a mímica. A mímica é uma das formas de comunicação humana, normalmente conhecida como arte de expressar os pensamentos e os sentimentos por meio de gesto. É dentro das artes cênicas, o estudo da ação física do homem em seu meio, como a gente já falou para vocês. Ou seja, o ator, ele conta e interpreta uma história apenas com gestos, só com movimentos corporais. E ele não precisa falar uma palavra, só com os movimentos você vai entender. Ele batendo na porta, ele caminhando, ele sentando, ele tomando, por exemplo, uma xícara de café. Então, ele tem que ser muito hábil nos movimentos corporais para que o público possa compreendê-lo. Aí, a gente vai falar novamente sobre a mímica como gênero teatral. A mímica, enquanto gênero teatral, pode ser literal quando o intérprete narra enredos, relata eventos, elabora textos ou gera atmosferas concretas por meio de movimentos e do gestual apropriado. Então, existe gênero teatral em que há uma narração, como vocês já fizeram nas últimas aulas. Então, existe uma narração em que os atores vão só fazendo o gesto conforme é narrado. Ou abstrata, quando o profissional enfoca situações nada racionais, baseada nas suas expressões, em símbolos e recursos abstratos. Então, ele pode também fazer movimentos ali corporais, criando ali símbolos que só algumas pessoas podem compreender, certo? Para que você compreenda um símbolo, você tem que saber o significado, certo? Então, a gente vai mostrar para vocês um ícone do cinema mudo que é chamado Charlie Chaplin. Eu acho que alguns professores presenciais, eu tenho certeza, já assistiram esses filmes de Chaplin. Ele fez vários filmes que ele não falava uma palavra, apenas através dos movimentos corporais e gestos. Nós podíamos compreender toda a história. Então, quem foi Charlie Chaplin? Bem, o Charlie Chaplin, ele nasceu em 1889 e faleceu em 1977. Ele foi um ator, um comediante, um diretor, um compositor, um roteirista, um cineasta, um editor e músico britânico. Chaplin foi um dos atores da era do cinema mudo, notabilizando pelo uso de mímica e da comédia pastelão. É bastante conhecido pelos seus filmes, O Imigrante, O Garoto, Em Busca do Ouro, este considerado por ele o seu melhor filme. Então, o Chaplin fez vários filmes e esses foram um dos principais filmes que ele produziu e atuou. Então, eu tenho certeza que vários professores conhecem esse cineasta, esse ator. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a improvisação. A improvisação é uma cena representada com pouco ou nenhum planejamento. As improvisações podem reforçar o trabalho de um roteiro. Dando continuidade. Por meio da experimentação de sons, gestos, imagens ou narrativas, os artistas descobrem novos modos de expressão e animados pelo desejo de inovar, sempre a risco em suas apresentações. Por isso, o improviso faz parte de várias manifestações artísticas. Então, o improviso pode ser visto em várias peças de teatro. Hoje em dia, você vai a um teatro convencional e você pode ver artistas atuando no palco, improvisando. Geralmente, quando o ator é muito bom, ator ou atriz, ele esquece o texto imediatamente, ele vai, ele improvisa. Tanto ator, atrizes de teatro, como também de novelas, de filme. Então, ele sabe ali o texto, na hora ele esquece de alguma forma, então tem a improvisação. Mas existe também teatro totalmente improvisado, assim também como a dança contemporânea. Os dançarinos, ele tem essa capacidade também de improvisar na hora dos passos, certo? Então, são as artes cênicas que têm essa improvisação. Também nós temos o circo, nós temos também o próprio teatro convencional, como eu já falei, quando o ator, se ele esquece alguma fala, ele improvisa. E existe também o teatro convencional, que os dois, o grupo de atores ou um par de atores, um casal, eles ali improvisam toda uma história na hora. Então, a gente vai falar mais um pouco sobre o teatro de improviso. O teatro de improviso, assim como o nome já se refere, é uma modalidade teatral baseada na improvisação. Ao invés de partir de uma dramaturgia pré-estabelecida, os artistas interpretam algo não pensado ou articulado anteriormente. Então, o teatro convencional, ou seja, o dramaturgo, ele escreve aquele texto e os atores têm que seguir todo aquele texto. Não pode sair dali. Já um improvisado, não. Ele já improvisa na hora, ele esquece alguma coisa e vai ali fazendo uma conversa no meio da improvisação. E como é que se chama o primeiro teatro do improviso? A gente iniciou a aula com comédia dell'arte, que é o teatro do improviso. Ele iniciou no século XVI com uma forma popular de teatro na Itália, denominada de comédia dell'arte, ou seja, comédia de arte. Também chamada de comédia ao improviso, comédia do improviso, usada como linguagem cênica em algumas montagens teatrais até hoje. Olha que interessante, ele começou lá no século XVI e até hoje os atores, atrizes, ainda fazem esse tipo de teatro do improviso. E vamos falar mais um pouco do comédia dell'arte. No período de origem, era considerada uma arte profana na qual os artistas não estavam presos a temas religiosos imposto pela igreja. Ou seja, tudo que não é da igreja é considerado profano, principalmente na Idade Média, certo? Então, esse teatro era chamado profano porque não pertencia às regras religiosas. Por essa razão, ele foi árvore de muitas críticas e proibições por parte dos religiosos. Suas apresentações eram feitas pelas ruas e praças públicas em carroças que viraram palcos improvisados. A gente vai mostrar para vocês uma imagem da comédia dell'arte. Vejam só, eles improvisavam ali os palcos. Geralmente, os palcos eram feitos nas carroças. Então, eles improvisavam e faziam essa comédia ali. Paravam no público, chamavam o público ali. Várias pessoas assistiam ali. Então, eles faziam uma improvisação. Geralmente, eles usavam máscara com caricaturas. Geralmente, eles imitavam. Era mais uma comédia. Eles imitavam algumas regras sociais, algumas pessoas da sociedade. Então, ali por meio do improviso, fazia também com que o público dessem muitas risadas. Porque era uma comédia dell'arte do improviso e era um tipo de comédia, vamos dizer assim. Então, a gente vai falar sobre a linguagem corporal na comédia dell'arte. Mais do que os atores e texto, o que marcou essa linguagem foram os personagens. Cada personagem da comédia dell'arte tem características próprias. Apresentando máscaras e figurinos específicos, personalidade, trejeitos, forma de se movimentar, posturas corporais e gestos bem marcados. Então, esses personagens eram muito caricaturados. Ou seja, tinham uns gestos muito marcantes, a postura. Então, eles faziam, ou seja, eles imitavam algumas pessoas da sociedade através dessas caricaturas. Então, chamado que é comédia dell'arte, ou seja, comédia do improviso. Dando continuidade, os personagens da comédia dell'arte possuíam duas categorias distintas, que eram os patrões e os criados. Então, esses foram os principais personagens da comédia dell'arte. Bem, essas figuras... Vamos dar continuidade? Essas figuras eram uma espécie de representação arquetípica dos tipos sociais da época. Algumas representavam religiões da Itália e falavam de aletos típicos dessas regiões. E a gente vai trazer aqui ao estúdio, aqui na nossa sala de aula, alguns personagens da comédia dell'arte. Esses que foram assentados. Vamos vê-los? Então, aqui nós temos o Pantalone, certo? 1550, ou seja, o chamado também Pantaleão. Ele era um rico comerciante, muito conservador, avarento. Vamos trazê-lo novamente? Bem, não deu para falar todas as características. Tem um doutor, que era um viúvo advogado ou médico, ora é aliado de Pantalone, ora rival. Representa o marido traído pela mulher e é muito ciumento. Então, ele nasceu, quando ele nasceu ele não chorou, ele disse uma frase em latim. Diz coisas em latim o tempo todo, no meio das falas, para se mostrar erudito. Mas, na verdade, não é tão culto assim. É facilmente enganado pelos outros. Então, esse aqui, o doutor, ele é um dos principais personagens da comédia dell'arte. E a gente vai trazer agora um outro personagem, aqui a Colombina, 1883. É um personagem feminino da categoria dos criados, conhecido por nomes como Colombina, Coralina e Roseta. Essa personagem de Colombina, muitas vezes, muitas pessoas fantasiam-se no carnaval de Colombina, certo? Ela também é chamada de Zerpineta. Ela é sensual, interesseira e debochada. Adora ser disputada pelos outros criados. Não usa máscara. Era uma criada graciosa, inteligente, ágil e habilidosa. Trata-se da única criada feminina, namorada de Arlequin. Ela também é conhecida pelos nomes de Colombina, Esmeraldina, Diamantina, Pasquela, Ricciolina, Carolina, Argentina e Franceschina. Olha só quantos nomes essa Zerpineta e Colombina, ela é conhecida na comédia dell'arte. Então, esses são os principais personagens da comédia dell'arte que iniciou lá no século XVI, lá na Itália. E que até hoje também, algumas peças de teatro utilizam esses personagens. E também o teatro do improviso, certo? Ele começou nas praças lá, lá da Idade Média. Os palcos se transformaram em carroças e eles faziam imitações de pessoas da sociedade, como vocês podem ver algumas dessas daqui. Por exemplo, a Colombina era uma criada. Aí tinha o doutone e o pantalone, como vocês viram. E a gente vai agora falar sobre jogos teatrais, que é o termo utilizado em português para designar qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro. Seja dramático a partir de textos de teatro, cenas, esboços ou improvisações. Ou também na forma de jogos lúdicos e brincadeiras. Os jogos teatrais foram desenvolvidos pela diretora americana Viola Espolini. Bem, o principal objetivo dos jogos teatrais consiste em fazer os participantes se expressarem de maneira livre e com espontaneidade. Aí a gente vai dar algum exemplo dos jogos teatrais. Bem, os jogos teatrais são desafios a serem desenvolvidos pelos participantes. Os jogos teatrais abrangem três elementos, ou seja, quem são os personagens que vão ali atuar. Onde? O cenário. O que? A ação. Então, esses são os principais elementos dos jogos teatrais. Então, esses jogos teatrais, eles têm outros três elementos que servem como estrutura para atividade. O foco indica a atividade a ser desenvolvida. Instrução apresenta a proposta clara, é comandada pelo diretor. A avaliação, propõe a plateia que verifique se os participantes mantiveram o foco e se atenderam aos comandos. Então, esse jogo, ele vai ser avaliado por quem? Pela plateia, ou seja, pelo público. Então, ele tem um foco ali em que os personagens têm uma instrução, ou seja, vai ter uma proposta clara pelo diretor em que os atores vão fazer aquele comando. Então, vamos ver os exemplos. Bem, o que seria o foco? Atravessar uma ponte de madeira suspensa por cordas, cheia de buracos sobre um rio com muitas piranhas. Então, o que os personagens vão fazer ali? Eles vão interpretar através dos movimentos corporais ali, eles atravessando, como eu disse, vai ser imaginário aí essa ponte de madeira que vai ser suspensa por corda. Então, o corpo vai ter que balançar ali. Então, ela vai estar cheia de buraco, eles têm que desviar do buraco, certo? E um rio ali cheio de piranha. Então, eles têm que expressar ali, é medo, certo? No rosto, então eles têm que fazer toda essa expressão corporal. E qual é a descrição? Em duplas, então vai ser duas pessoas que vão atravessar essa ponte, certo? Então, o instrutor, o diretor vai chamar dois atores, alguém mesmo na plateia que vai fazer essa dinâmica. E quem vai avaliar? O próprio público, a plateia. Se o grupo conseguiu expressar com o corpo a sensação de balanço da ponte, segurando na corda e com medo de cair no rio. Então, olha só que interessante. O ator, ele vai expressar tudo isso através dos movimentos corporais. Então, quer dizer, vai ser imaginário ali aquela ponte, ele vai segurar na corda, ele vai passar, vai atravessar uma ponte de buraco, vai desviar e com muito medo de cair no rio. Então, essa é a proposta. Então, dando continuidade, existe um grupo de teatro chamado Jogando no Quintal. O grupo Jogando no Quintal, ele é formado por palhaços paulistas reunidos por César Gouveia, os palhaços Cisar Parker e Márcio Ballas. O grupo adotou esse nome porque começou as atividades no Quintal da Casa de Cisar Parker em 2001. Então, esse grupo Jogando no Quintal, ele é muito antigo. Então, ele faz a seguinte dinâmica. Vamos ver como é que é. Bem, esse grupo, ele criou um espetáculo unindo palhaçadas e improvisações, tudo ambientado no jogo de futebol. Todas as cenas dos espetáculos constituídas com os temas sugeridos pelos espectadores são criadas na hora, no calor da situação. Então, o próprio público, ele vai sugerir uma situação no jogo de futebol e ali os palhaços vão fazer aquele tema ali sugerido pelo público, certo? Então, esse é o Jogos Teatrais que a gente falou para vocês, né? Então, o que seria, como foi falado? O primeiro tem um foco ali, né? Um diretor, ele vai fazer um comando ali, ele vai chamar, pode ser até alguém da palatéia, ele vai chamar duas, por exemplo, em dupla ou em trio. Então, o que foi proposto ali? Que essas pessoas atravessem o quê? Uma ponte, certo? De corda, balançando e desviando dos buracos e com uma expressão de muito medo. Então, a própria plateia vai avaliar se aqueles atores, eles cumpriram essa ação, se realmente deu a impressão que eles estavam atravessando uma ponte ali, balançando através dos movimentos corporais e a expressão do rosto deles, se ele realmente estava com muito medo ou não. Viu só como é interessante? Então, é preciso para ser ator que conheça um pouco o corpo, que possa expressar tanto os sentimentos quanto alegria, felicidade, terror, tristeza. Então, os atores, eles têm um trabalho muito grande ali para conhecer seu corpo e transmitir tudo isso na hora do espetáculo para transmitir essas emoções para o público. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho